O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, vem divulgando desde 1º de junho uma campanha para a retirada da segunda via do título de eleitor. Para o eleitor que precisa tirar o título e ainda não compareceu à central de atendimento do cartório eleitoral, atenção, o prazo está acabando. Então, se o eleitor não tem o seu título, ele tem que pegar uma segunda via no cartório eleitoral, que fica aqui na Avenida Getúlio Vargas, número 361, e o prazo é até o dia 23 de setembro, são 10 dias antes das eleições. A recomendação visa estimular o comparecimento antecipado do eleitor ao cartório para que não haja transtorno. A central de atendimento do cartório eleitoral fica disponível do meio-dia às 7 da noite. Os eleitores que irão justificar o seu voto precisam ficar atentos ao regulamento. A justificativa pode ser feita no dia da eleição, em qualquer sessão eleitoral. Nós temos também um posto de justificativa aqui no Palácio do Estado, que fica aqui junto à central de atendimento ao eleitor. Caso o eleitor justifique no primeiro turno, não fica automaticamente justificado no segundo turno. Então, se ele justificou no primeiro turno, ele pode, no segundo turno, votar ou justificar de novo. Em caso de irregularidades na propaganda eleitoral, o eleitor pode denunciar o candidato. Se uma, quem ficou responsável pela fiscalização da propaganda, é o juízo eleitoral da décima zona eleitoral, que é responsável, quem é responsável é o juiz Rubem Sérgio Salfer. Então, entrar em contato com o cartório eleitoral da décima zona e denunciar as irregularidades. Vale lembrar que os eleitores escolherão representantes políticos para seis cargos. Deputado estadual ou distrital, deputado federal, senador 1, senador 2, governador e presidente da república. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto